O Google Play oferece centenas de jogos para celular que você pode jogar sem internet. Eu coloquei alguns dos melhores títulos disponíveis entre os jogos de corrida, luta, estratégia, RPG e muito mais que são garantia para horas de diversão. Então se você chegou nesse vídeo por acaso e queira acompanhar várias listas como essa, se inscreve no canal para acompanhar os nossos vídeos e venha comigo para mais um vídeo do canal. Neste divertido e emocionante game para celular, os clássicos contos de fadas estão variados do avesso. No jogo, o príncipe está morto e a princesa deve descer da sua torre e enfrentar os mais diversos monstros e escapar. Outro grande inimigo deste jogo é a própria gravidade. Colecione moedas e poderes para fugir da torre e marcar a maior pontuação possível. Este jogo 2D é ambientado em uma linda e obscura floresta cheia de desafios. Ao longo de sua corrida, você deve ultrapassar diversas armadilhas e obstáculos visualmente fascinantes. Gráficos de alta qualidade e um som estimulante te aguardam neste jogo muito bem pontuado no Google Play. Com dezenas de fases desafiadoras, este jogo também está disponível para multiplayer, onde o jogador que sobreviver é o que ganha. A franquia de jogos Shadow Fight é bastante aclamada pelos fãs dos games de luta para celular. A mais nova sequência do jogo Shadow Fight 3 está ainda mais impressionante, com gráficos em 3D bem definidos e diversas possibilidades de escolha de personagens. O mais legal deste jogo é que você ainda pode ir colecionando diversos itens ao longo das batalhas e fortalecer ainda mais o seu personagem. A princípio, este jogo pode parecer apenas mais um do tipo Corrida Infinita, mas Autos Odyssey conquistou o público por seu design impressionante e música estimulante. O jogo chegou a ganhar um prêmio de design da Apple em 2018 e é uma garantia que você vai se pegar entretido ao longo das fases bem elaboradas e imersivas. Trial Extreme 4 promete te desafiar em corridas acirradas com os desafios que só encontramos na modalidade esportiva do motocross. Com cerca de 200 fases extremas, gráficos bem elaborados e a possibilidade de aprimorar a sua motobike, o jogo é uma ótima pedida para quem curte estratégia e corrida. Se você procura um jogo de estratégia, tiro e no melhor estilo de guerra para jogar on-fly, Nobleman 1986 pode ser uma ótima opção para você. No jogo, você vive um nobre no ano de 1986, quando uma guerra acabou de eclodir. Aqui você deve reunir a melhor artilharia para conseguir cumprir as missões. Um jogo de luta e combate que pode ser jogado on-fly e no melhor estilo gráfico de animes, Don't Break Origin, te garante uma experiência única de combate contra poderosos inimigos com histórias elaboradas e diversos personagens com habilidades distintas para você escolher. Para os fãs de jogos de tiro em primeira pessoa, Sniper 3D é uma das melhores opções on-fly. No jogo, você vai lutar contra a máfia ao longo de inúmeras missões e desafios. O jogador ainda pode encontrar diversos armas e equipamentos diferentes ao longo do jogo, o que vai tornando ele ainda mais interessante e estimulante para continuar jogando. Crashlands é um dos mais aclamados jogos on-fly para Android. Ele possui uma história de fundo fantástica, jogabilidade intuitiva e desenvolvimento estimulante. Neste RPG, você pode criar inúmeros itens, além de descobrir os segredos que os mapas guardam. A segunda edição do jogo já está em fase de testes e deve agradar ainda mais os fãs deste game. Para os fãs de jogos de corrida de alto desempenho, Asphalt 8 é uma ótima opção para colocar o pé no acelerador virtual. No jogo, você tem mais de 200 opções de carros e motos para disputar inúmeras corridas em pistas envolventes e bem planejadas. Além da opção on-fly, o jogo também possibilita a versão multiplayer, onde você pode disputar corridas com até 8 jogadores. Neste jogo de tiro e estratégia, você vai se sentir um verdadeiro cowboy de faroeste norte-americano. Six Goons oferece cenários bem desenvolvidos, onde o jogador deve completar 40 missões. Ao longo de suas corridas a cavalo, lute contra bandidos e termine com seus inimigos. Você pode também desbloquear diversas armas, acessórios e roupas ao longo do jogo. A segunda versão do já aclamado Rio Climbis está ainda mais legal do que antes. O jogo oferece ótimos gráficos e cenários de corrida bem elaborados, onde os veículos dão piruetas no ar entre as montanhas e morros. Nesta nova versão, você tem a possibilidade de escolher ainda mais personagens engraçados, esloquear diversos veículos e acessórios para turbinar a sua máquina. Para quem ama os jogos de tiro ao alvo e estratégia, a terceira versão de Jungle Marble Blast é a opção perfeita para você jogar on-fly me. O objetivo é eliminar as bolinhas de good coloridas a cada fase, mas também ter cuidado para não deixar com que a corrente chegue até o final. É um jogo simples, mas de versão garantida para os amantes deste tipo de jogo. Para quem ama games de construção parecidos com SimCity, Pocket City é a melhor opção on-fly para Android. Com um gráfico bem desenvolvido, você deve ser o prefeito de sua cidade, construí-la, administrá-la e garantir o melhor bem-estar da sua população. Ao longo do jogo, você vai acumulando dinheiro para fazer ainda mais melhorias e desenvolver a cidade criada. Um jogo bem aclamado na Play Store e baixado mais de 2 milhões de vezes, Eternium é um belíssimo jogo de RPG para aqueles que procuram a opção fascinante e on-fly do gênero. Desde que foi lançado em 2014, o jogo continua ganhando melhorias pelos desenvolvedores e possibilitando com que os jogadores não percam o interesse. Você pode jogar on-fly e gratuitamente, sendo todas as compras opcionais. Essa aclamada franquia de jogos de tiro ganhou sua versão on-fly para Android e oferece novos soldados, habilidades, inimigos, mapas, missões e até mesmo uma versão multiplayer estimulante. A história de fundo é também muito interessante e agrada aos fãs do game, que devem bolar estratégias para descobrir os mistérios de um mundo repleto de alienígenas. O melhor major da Play Store está de volta para uma nova missão repleta de desafios eletrizantes, novas armas, acessórios e muita ação. A segunda versão do jogo desenvolvido pela Duty Swing continuou com sua estratégia de tiro e corrida, mas geográficos e fases ainda mais elaboradas. Para quem ama uma boa história nos jogos de corrida infinita, Shadow Blade Zero é uma excelente opção on-fly e gratuita para o Android. No jogo você vive Kuro, um ninja destemido que deve pular, lutar contra inúmeros inimigos e sobreviver para se transformar no Shadow Blade. O jogo possui dezenas de fases estimulantes e uma trilha sonora de tirar o fôlego, o que mantém os jogadores ainda mais entretidos ao longo da jornada. Para quem ama futebol e adora marcar gols, Flick Soccer é uma simples, mas ótima opção de jogo de esporte que com certeza vai te deixar entretido por horas. Com belos gráficos e inúmeras possibilidades de ângulo, o game consiste em fazer gols através de ângulos que são apresentados na tela. A cada ano ele ganha novas melhorias, o que faz com que os jogadores deste clássico nunca percam o interesse. No melhor estilo 8-bit, Soul Knight é um jogo simples, mas muito divertido e eletrizante. Na história de fundo, temos um protagonista que precisa salvar o mundo e recuperar uma misteriosa pedra mágica. Para isso, você vai precisar atirar e se livrar de milhares de alienígenas, explorar masmorras e coletar armas e acessórios sensacionais. Galera, esses são os jogos perfeitos para você curtir naqueles momentos de tédio sem internet. Então comenta aí qual jogo dessa lista você jogou ou joga e deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos e ative o sininho para não perder nada que acontece por aqui, pois temos vídeos aqui no canal todos os dias. Meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho